Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose riograndense. Olá, boa noite. Ele chegou. Boa noite. O inverno começou oficialmente no Hemisfério Sul. E claro, o panorama de hoje vai abordar a relação dos gaúchos com o frio. Como o estado mais ao sul do país enfrenta as baixas temperaturas nesta época do ano. Os efeitos na saúde pública e nas emergências dos hospitais. Os impactos na agricultura e na economia. A importância da solidariedade para ajudar quem não tem recursos suficientes para se manter aquecido. Veja também, incêndio destrói lojas e assusta moradores da capital. Secretários de todo o país discutem em Porto Alegre o Plano Nacional de Segurança Pública. E ainda, as dicas de cinema para quem gosta da sétima arte. O inverno começou oficialmente no Hemisfério Sul a 1h24min dessa madrugada. A estação mais fria do ano mexe com o Rio Grande do Sul, estado mais meridional do Brasil, onde o impacto das massas de ar polar é mais intenso. E além dos fogões a lenha tradicionais dos nossos pagos gaúchos, as baixas temperaturas acendem também a solidariedade. Somente com muita ajuda, as populações de rua conseguem suportar o frio cortante das madrugadas geladas dessa época. E a repórter Lívia Guilhermano está no centro da capital acompanhando o trabalho de quem dedica parte do seu tempo para ajudar o próximo. E é com a Lívia que a gente vai falar agora. Boa noite, Lívia. Boa noite, Marcelo. Nós estamos aqui no viaduto Otávio Rocha acompanhando um trabalho muito bacana. Olha só, nós vamos mostrar para vocês que essa equipe está aqui servindo janta para pessoas em situação de rua que vivem aqui nas proximidades. No cardápio de hoje, arroz, massa e feijão. Essa equipe também trouxe cobertores para aquecer a noite desse pessoal. Quem faz esse trabalho é o Eduardo Flores, juntamente com uma equipe de voluntários, ele que está aqui ao meu lado, tudo bom? Ele começou fazendo 300 marmitas na cozinha da própria casa e hoje já serve cerca de 2 mil, é isso mesmo? 200 mil refeições por mês, que a gente entrega para moradores de rua, como vocês estão vendo hoje aqui, e para crianças carentes também, em algumas comunidades. Onde temos escolha de futebol, reforço escolar, ensino pedagógico, e aqui é um dos braços do projeto Valente de Davi. Bom, e esse trabalho você faz com ajuda, como a gente falou, de voluntários e também de doações, é isso mesmo? Como, quem quiser ajudar, como pode fazer? O trabalho é feito 100% com doações, né? Pessoas de todas as religiões, todos os credos e crenças podem ajudar. Eu tenho os telefones de contato do projeto, né? 5199-465-8713, ou no Facebook, né? É, missões valentes de Davi, né? Precisamos de alimentos, roupas, cobertores, material de construção também, mas tiramos as pessoas das ruas, construímos casas para elas, na comunidade, ajudamos, assim, então toda ajuda é sempre bem-vinda. Bom, você também viveu na rua, não é? Conta um pouco da sua história e por que você resolveu, então, criar esse projeto. Olha, por muito tempo, eu fiquei 10 anos no vício do crack, cocaína, maconha, álcool, e quase 3 anos nas ruas. Inclusive aqui, debaixo do viaduto da Borges, né? E quando eu saí das ruas e consegui me recuperar com a ajuda de Deus, eu senti no meu coração a necessidade de vir também trazer um prato de comida, um abraço, uma palavra. Porque não é só comida, né? Eu sempre digo, se eu apenas der comida, eu estou incentivando eles a continuar aqui. Mas além da comida, a gente dá uma palavra de amor, uma oração e convida eles a sair das ruas, levando para a casa de recuperação. Ok, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Vamos mostrar aqui o pessoal que está na fila esperando, não é? Vamos conversar com algumas pessoas. O que você está achando desse projeto? O projeto ajuda muita gente na rua e o pessoal, né? Que precisa, que tem gente boa, né? Sempre tem as pessoas boas, né? E torcer para esse inverno, está frio, né? O cara passar na rua aí, né? Deus está olhando por nós, porque vocês são os anjos, né? Que abençoam a nós, né? Graças a Deus e obrigado por tudo, por ter... Pela comida e por tudo. Tá certo, muito obrigada. Bom, então é isso. A gente continua aqui acompanhando esse trabalho na noite de hoje. Voltamos ao estúdio. Ok, obrigada, Lívia. Tá certo, obrigado, Lívia. Bom, e com a chegada da estação mais fria do ano, vem aquela necessidade de usar mais roupas. As paisagens mudam e o cenário nas ruas também. Para muita gente, mexe até com o humor. É verdade, junto com essa mudança aí no clima, a população também precisa virar a chave. Mas isso não acontece hoje mesmo, aqui no sul, se acostumar com essa freaca. Aí é uma rotina de todos os anos. A reportagem da TV Cachoeira. O sol de maneira tímida até deu as caras no primeiro dia de inverno de 2017. Mas a sensação de uma nova estação mexeu com os gaúchos. Os casacos mais pesados, luvas e toucas saíram das gavetas para a alegria de alguns. Quando tá frio, não muito frio, é bom frio. Quando tá quente demais, não é muito bom. Então os dois. Não gosta muito de andar com cachecol e luva. Não gosta de andar aí truxada. O inverno começou hoje. Gosta mais do frio ou do calor? Do calor. À 1h24 desta quarta-feira, nós entramos na estação mais fria do ano. E esse ano, a previsão dos meteorologistas é de que será o frio mais intenso dos últimos anos. O inverno é a estação que antecede a primavera e sucede o outono. As regiões sudeste e sul do país são as mais afetadas com características típicas do inverno. Sendo o restante do Brasil marcado por temperaturas mais equilibradas com pouca variação térmica. No inverno, além de temperaturas baixas, uma outra característica da estação é que os dias são menores e as noites são mais longas. Outra peculiaridade, clima seco. No Rio Grande do Sul, hoje, primeiro dia do inverno 2017, o sol até aparece, mas o que predomina são as nuvens. Nós, para saudarmos a chegada do inverno de 2017, queremos deixar para você algumas imagens dos primeiros momentos da nova estação. Não adianta. É inverno para a alegria de quem gosta de um friozinho e para a tristeza de quem sofre com ele. Mas a estação mais fria do ano não é feita só de roupas elegantes, bons vinhos, ela exige cuidados. Para conversar sobre como enfrentar o inverno com saúde, principalmente nós que estamos aí no extremo sul do país, recebamos aqui no estúdio o médico pneumologista Maurício Leite e o educador físico André Estrela. Você de casa pode participar, basta mandar aí sua pergunta, comentários pelas nossas redes sociais. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Muito obrigado. Gentileza conosco aqui. Bom, vamos começar sobre a questão das doenças. Quais são as principais doenças que o inverno pode trazer para nós? As principais doenças são as relacionadas ao frio, que é a gripe e o resfriado. As duas são muito parecidas, né? A diferença maior é que a gripe é uma doença com febre muito mais grave, que pode levar à internação e complicar com várias questões à saúde, com risco de vida, inclusive. E tem algumas, né, que crescem nessa época do ano aí como infartos e AVCs, né? Por que que isso acontece? Pois é, o Ministério da Saúde reproduziu alguns achados de outros países, mostrando que essas doenças são mais frequentes e podem acontecer mais no inverno. Muito provavelmente relacionada à nossa tentativa de adaptar ao frio, o organismo vai tentando se forçar ou se elaborar algumas respostas mais adequadas à temperatura e para aquelas pessoas que já têm uma predisposição, esse momento acaba sendo desencadeador de um evento, normalmente infarto, alguma coisa assim, que não é necessariamente, todo mundo vai ter, mas é um risco maior que aconteça nessa época do ano. Bom, André, a prática esportiva nessa época do ano também exige cuidados? Ela sempre vai exigir cuidados, né? A prática esportiva, ela gera um estresse no organismo de qualquer pessoa. Partindo desse pressuposto que vai ser uma atividade que vai gerar um estresse controlado, a gente tem que entender o quanto o frio vai cobrar o seu preço nesse estresse controlado. Eu tenho um conhecido que costuma sempre dizer que quando ele tem dois problemas na vida, ele para para resolver esses dois problemas, é fome e frio. Então, toda vez que a gente sentir fome e frio, são duas situações que vão se tornar primeiras e o nosso cérebro vai tentar combater isso daí. O combate à fome ou frio, no caso específico do frio, é o aumento do metabolismo. Então, a gente vai aumentar a quantidade de energia que o nosso corpo vai gastar, porque a energia que a gente gasta, ela é medida em calorias, ou seja, é uma medida térmica. Então, eu vou, de qualquer maneira, eu vou aumentar a minha temperatura. Só que com a chegada do frio, muito da energia que era oferecida para o exercício físico acaba migrando para as 24 horas do dia, onde eu vou tentar manter uma temperatura média um pouco maior. Isso vai fazer com que eu tenha menos energia para poder dedicar ao exercício físico. Tu junta isso com toda a tua apresentação do processo, que nós estamos num estado mais meridional, que o inverno começou hoje. Tu já falou de vinho, tu já falou de comida. Tu junta isso com um gasto a mais de energia, a pessoa naturalmente vai se sentir mais cansada e o sofá vai se oferecer como uma opção muito mais vantajosa e muito mais deliciosa do que colocar uma roupa e vencer o sedentarismo e ir para a rua fazer o seu treino. Então, existe essa dificuldade. E eu posso ir para a rua, quem faz atividades durante o verão, seguir as mesmas atividades ou tem algumas que, de repente, eu deva evitar fazer o ar livre? Teoricamente, tu não deve evitar nenhuma das atividades que tu está acostumado a fazer, mas vou deixar bem claro o acostumado. Porque se a gente não tiver a periodicidade, ou seja, se a gente não treinar três vezes por semana durante todos os meses do ano, o que vai acontecer é que a gente vai voltar a uma condição de sedentário. E voltando a uma condição de sedentário, o corpo, teoricamente, não está preparado para aquela atividade. E com o frio, a atividade, ela requer cuidados maiores. Extremidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado no início dos exercícios com as extremidades, porque a gente vai perder muito calor pela extremidade das mãos, pela extremidade dos pés, extremidade da cabeça. Aí depende do esporte que tu vai fazer. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de nadar no inverno. Sim. Porque não por entrar na piscina, porque o entrar na piscina, ele está saindo de uma situação de manutenção de calor e a piscina está quente num primeiro momento. O problema é sair da piscina, onde eu vou perder muito calor e aí as extremidades vão gerar muitas consultas para o doutor. Sim. As extremidades, principalmente, dessa pessoa que não está acostumada, vai gerar um conjunto maior de consultas ao doutor. Então, tem que cuidar muito esses pequenos detalhes. A alimentação vai mudar, porque a gente vai ter que ingerir uma quantidade maior de calorias para suprir a necessidade de manutenção do calor e do exercício físico. Então, eu não te recomendo a iniciar um treinamento no inverno, mas eu te recomendo iniciar um treinamento sempre, desde que tu não tenha o hábito de fazer nenhum tipo de treinamento. A gente vai ter um pouco mais de cuidado com a pessoa que tem uma dificuldade maior de treinar e o início dela, principalmente o início dela. Pois bem, a questão dos treinamentos, as pessoas que vão para a parte externa, não ficam tanto em casa, cuidados que as pessoas devem ter durante essa... essa época do ano, por exemplo, se agasalhar mais, com certeza, mas até quando for praticar um esporte, qual é a preocupação que se deve ter além, por exemplo, não pode ficar com a camisa molhada, por exemplo, depois do suor? Isso é um... A grande preocupação, o André vai me corrigir, é o aquecimento adequado. Muitas vezes as pessoas começam a fazer a atividade física e no verão, pelo calor, pela disponibilidade do tempo, pela situação que é mais propícia ao esporte, o aquecimento batido, ele meio que passa batido, né, André? Mas no inverno, o aquecimento mal feito ou não feito, ele cobra um preço muito alto porque acaba propiciando distância muscular, dores que vão se repetir, a atividade que vai, em vez de ser benéfica, prejudicial, a pessoa que está praticando. Então, a grande questão é enfrentar o frio com um aquecimento adequado. Tanto o aquecimento que vai iniciar, como depois o alongamento, as práticas no final do exercício. Só parar a atividade e dar o assunto por encerrado é muito ruim. Muito perigoso, né? Com relação ao suor, aquela situação do esforço da atividade, à medida que ela é desempenhada, ela vai se ajustando, o organismo vai se mantendo. Então, a pessoa vai se despindo, vai ficando com a camiseta da corrida, com a roupa assim, ao longo do exercício e à medida que vai acabando, ela vai se vestindo normalmente, né? Então, essa é a parte, talvez, menos, que mais chama atenção, mas talvez a menos prejudicial, ó. Mais importante mesmo é o aquecimento e o alongamento final. Ok, a gente vai dar uma pausa, a gente volta a conversar no próximo bloco, onde a gente vai ver também quais são os efeitos da chegada no frio na agricultura. E no início desta manhã, um incêndio que atingiu quatro lojas na Avenida Azenha assustou os moradores da capital gaúcha, causou transtornos para quem estava saindo para trabalhar. O incêndio iniciou por volta das cinco e meia da manhã. Bombeiros e EPTC chegaram ao local cerca de uma hora depois. Cinco lojas foram destruídas pelas chamas. As causas do incêndio estão sendo investigadas. A gente sabe que são estabelecimentos antigos, né? E com a estrutura antiga e vamos averiguar, mas por enquanto a informação que nós temos é que eles não estavam obedecendo a legislação quanto à questão da prevenção de incêndios. O incêndio aconteceu na quadra da Azenha, próxima ao entroncamento com a Princesa Isabel. O trânsito ficou interrompido duas quadras, até a altura da Rua Barão do Triunfo. As 35 linhas de ônibus que circulam na região tiveram o percurso alterado. O desvio afetou a rotina de quem trabalha ou utiliza os serviços da região da Azenha. O ônibus deixou muito longe? Deixou um pouco longe. Estou sabendo do incêndio aí? Fiquei sabendo de manhã cedo, olhei na televisão. É perto do teu trabalho, alguma coisinha? Não, meu trabalho é um pouco mais pra lá. Mas só que o ônibus igual me largou um pouco longe, né? E eu vou me atrasar um pouco. Eu estou totalmente perdida, porque saí agora, não sabia que tinha acontecido isso. Enfim, agora vai ter uma baita de uma volta, vai trancar aqui. Bem complicado, né? Porque é uma avenida principal. Então, complica um pouco. Os bombeiros estimam perda total de pelo menos quatro estabelecimentos. Ninguém ficou ferido. Mais preocupado com o trânsito mesmo, pra chegar e com o pessoal que perdeu tudo, né? O resto, a gente ajeita. Agora, quem perdeu tudo, aí a gente fica triste. As investigações sobre as causas do incêndio ficaram com a Polícia Civil na 2ª Delegacia de Polícia da capital. O Rio Grande do Sul teve, entre 2014 e 2015, uma evasão no ensino médio ligeiramente superior à média do país. Os números foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP. Veja um resumo dos fatos do dia. No Brasil, entre 2014 e 2015, a evasão no ensino médio chegou a 11%. No Rio Grande do Sul, atingiu 12%. 7% dos estudantes migraram para o sistema de educação de jovens adultos. A IPTC determinou a redução da velocidade de 70 para 50 km por hora nos corredores de ônibus na Avenida Osvaldo Aranha, onde mais ocorrem atropelamentos em Porto Alegre. A via que atravessa o bairro Bonfim, na capital, teve entre 2005 e este ano 277 acidentes desse tipo, com 8 mortes. A maioria dos casos envolveu veículos de transporte coletivo e seletivo às lotações. Mais um hospital opera na capital com restrição no setor de urgência. É o Ernesto Dornelis, que atende funcionários públicos e pensionistas do IP. A instituição não informou quantos pacientes estavam internados nesta quarta-feira. E você de casa, como é que está encarando a chegada do inverno? Conte para a gente, através das nossas redes sociais. Você também pode mandar perguntas para os nossos especialistas, que estão dando dicas de saúde para enfrentar o frio. Nossos contatos estão aí na sua tela. E ainda nesta edição, os impactos da chegada do inverno na agricultura e na economia do Estado. A importância da solidariedade para manter os gaúchos aquecidos durante a estação mais fria do ano. E ainda, secretários de todo o país se reúnem em Porto Alegre para discutir o Plano Nacional de Segurança Pública. É daqui a pouco. E ainda, secretários de todo o país se reúnem em Porto Alegre para discutir o Brasil. É, mesmo para os amantes do calor, não dá para negar que as imagens do inverno são bonitas, né? Aqui no estúdio, nós continuamos conversando com o médico pneumologista Maurício Leite e o educador físico André Estrela, que estão nos dando dicas de como enfrentar o inverno sem descuidar da saúde. Bom, e quanto aos alérgicos, né? O que fazer nessa época quando as alergias afloram tanto cuidados médicos como que tipo de atividades podem ajudar a amenizar os sintomas? Bem, com relação aos cuidados médicos, especialmente a manter os tratamentos que os alérgicos já sabem que são alérgicos. Então, o inverno chega todo ano e a gente meio que se surpreende com a chegada dele. Então, saber que ele está chegando e manter o tratamento preventivo da alergia ajuda muito a diminuir aqueles sintomas que essas mudanças abruptas de temperatura nos propiciam. Então, aquele festival de espirros, o nariz sempre correndo, a garganta irritada. A gente mantendo os tratamentos preventivos de manutenção já regularmente, ajuda bastante ao controle dos sintomas. Uma parte deles mesmo, o tratamento preventivo, pode ser insuficiente considerando uma queda abrupta de temperatura. Mas, alguns ajustes nas medicações, uma revisão um pouquinho antes de chegar o inverno, ajudam bastante nisso. E atividades? As atividades físicas, os cuidados que a gente tem que ter, o doutor já tinha colocado antes. Primeiro, a manutenção do seu tratamento, porque se você não conseguir manter o tratamento, o que vai acontecer é que você vai ter alguma crise e essa crise vai ser aguda. E, como o doutor colocou, ninguém com garganta que está coçando, com o nariz correndo, que está espirrando, vai procurar uma atividade física. Ele vai primeiro tentar resolver esse problema, porque ele já sabe da recorrência do processo. A partir daí, o que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar muito, por exemplo, como crianças. Porque as mudanças bruscas de temperatura, elas fazem com que a criança que tem as vias aéreas superiores um pouco mais curtas, com que o ar não tenha, entre aspas, uma maneira muito simples de explicar, que o ar não tenha tempo de aquecer para que o pulmão e os broncos não venham a ter uma reação a essa mudança de temperatura brusca. Então, muito cuidado na hora de trocar os ambientes nas atividades físicas. Isso ocorre muito com as atividades, por exemplo, na escola, que são pós-escola, que a criança passou um turno inteiro da tarde dentro da sala de aula, eventualmente com ar-condicionado, e ela sai e atravessa o pátio para ir até o ginásio. Dependendo do tamanho dessa criança, se ela não tiver um acompanhamento correto, uma maneira correta de fazer isso, ela já vai chegar no ginásio apresentando algum tipo de sintoma. Claro que a gente vai olhar para a criança, ele está no meio de 150 crianças que estão correndo enlouquecidas, chutando a bola, de mal e mal ele vai notar. Mas a mãe, quando ele entrar no carro, depois da atividade física, vai perceber que o filho está com o nariz que não deveria, de uma maneira diferente, vai perguntar para a criança como é que foi a aula, toda criança responde boa. E fica nisso daí no boa e acabou, e aí a mãe vai ter que investigar. Então, o professor que tem um pouquinho mais de tato, um pouquinho mais de experiência, vai saber como conduzir a turma sem uma excitação muito grande, para eles não berrarem, não aumentar o fluxo, entendeu? Naquele ar gelado, naquele trânsito, então, é uma questão só de manejo do pessoal que está sob controle, vou deixar isso muito claro. Sim, sim. Então, as crianças, a questão médica, o cuidado tem que ser muito maior também no inverno, qual é o cuidado que a gente tem que ter com as crianças na questão médica? Criança, inverno e resfriado são um trio que anda sempre junto. Especialmente, não tem como evitar. Não tem como evitar. O que a gente tem que cuidar bastante é manter... Além dos idosos também, né? Sim, sim. Mas a criança tem a questão da educação, que não dá para parar até a aula no meio do inverno. Então, a gente tem que levar as crianças para a escola. E isso, a aglomeração, ela propicia que uma criança passe um resfriado para a outra. De certa forma, isso contribui para a fase de crescimento e desenvolvimento da imunidade da criança ao longo da vida. Mas, por outro lado, infecções mais graves, a gente se vê obrigado a afastar a criança da escola para a saúde dela mesmo e para evitar um contágio maior para os colegas, para os coleguinhas. Então, o cuidado que se pode ter nessa época do ano é mantê-la sempre bem aquecida, bem agasalhada e bem nutrida e hidratada, né? A gente esquece um pouco de tomar água nessa época, né? A gente esquece de tomar água. A criança, como tu bem comentaste, ela sai esbaforida para fazer atividade física. Então, esses cuidados, essa condução mais adequada dos pequenos, ela ajuda bastante. Não vai impedir que a criança fique resfriada, mas pode limitar o dano que esse resfriado pode causar. E os idosos? Quais são os cuidados especiais, então, que a gente deva ter com eles? Pois é, os idosos são uma população bem particular nesse sentido, né? A principal forma de contato, tanto para os idosos quanto para as crianças, é o contato interpessoal. Apertar a mão, se tocar ou se encostar, aquela... o contato humano. No inverno, isso se torna pior, não porque a gente se toque mais, mas porque a gente se aglomera mais, a gente fica em ambientes mais restritos e esse ambiente restrito, fechado com mais gente, esse contato acaba sendo mais frequente e esse contato mais frequente facilita a transmissão. O idoso, especialmente considerando a sua fragilidade da saúde em função do próprio processo de viver bastante, ele tem um risco maior de ficar doente, tem um risco maior que essas infecções, essas gripes possam ter uma complicação maior. e esse cuidado, essa prevenção com a hidratação, com a alimentação e a gente tem que lembrar bastante da existência da vacina, que nós aqui passamos por uma situação muito ruim no sentido de que nem todo mundo foi fazer, tem vacina sobrando e se as pessoas puderem, deveriam fazer, quem não fez, porque essa manutenção da vacina, a minha vacina feita em mim e em ti, ela protege os outros também, porque a gente, de certa forma, quebra a cadeia de transmissão e evita bastante gente vacinada, protege inclusive aqueles que não foram vacinados. Para nós, esse ano, nós temos uma população que devia ter sido vacinada muito mais baixa, então essa proteção fica menor. Então, tem que aproveitar que tem a vacina disponível e tem que fazer quem não fez. Bom, e os idosos, a questão de estados físicos no inverno, quais são as atenções que deve-se ter? Eu estava até evitando esse assunto, porque eu sou doutor em gerontologia. E aí, na realidade, os idosos que treinam comigo, que treinam no método de treinamento que a gente oferece no nosso espaço de treinamento, eles têm uma diferenciação, porque a gente treina muito com os idosos o desenvolvimento da força deles. Porque falando assim, parece algo tão mundano, tão superficial, mas qual é a vantagem do desenvolvimento da força com os idosos? É a manutenção da massa muscular. Quanto mais massa muscular a gente tiver, maior é o consumo de energia que a gente vai ter. Quanto maior o consumo de energia que a gente vai ter, maior é a temperatura corporal que a gente vai manter. Então, eu consigo ter um idoso que ele se mantém ativo, fisicamente ativo, eles treinam de três a cinco vezes por semana, no mínimo uma hora e meia, duas horas de treinamento. E o treinamento é para força, é para desenvolver força, então desenvolve massa muscular. Porque eles estão desenvolvendo esse treinamento, eles têm uma necessidade de uma alimentação extremamente regrada, e aí se torna aquela situação do, ah, mas eu esqueci de beber água, porque não esquece de beber água, porque ele tem o horário de beber água, ele tem a quantidade de água que ele tem que beber. No programa de treinamento a gente tem um médico cardiologista, que faz todo o acompanhamento cardiológico dos alunos. A gente tem uma nutricionista, que é nutricionista esportiva, uma das melhores nutricionistas do Estado. A gente tem fisioterapeuta, que faz o trabalho, que faz aquela mudança do estado frágil que o doutor falou do idoso para o estado de saúde adequado, para ele iniciar um processo de treinamento que vai exigir o treinamento de força para ele. E a gente é parceiro de um laboratório que faz as análises bioquímicas, todas por saliva, e isso transforma para a gente uma real situação e o real desenvolvimento daquele idoso para aquele esforço que a gente está preconizando para ele. Então a gente está tendo ótimos resultados com eles e eles estão ficando cada vez menos doentes. E esse é o objetivo que a gente está traçando com eles. Mas esse é um caso extremamente particular que está atingindo um percentual muito pequeno da população. Num caso muito mais abrangente, o que a gente tem é um cuidado com esse idoso e nesse momento que acontece, eles evitam a atividade física e a grande maioria é a família. Ah, não, vamos proteger a avó e não vamos deixar a avó ir para a rua. Mal sabem eles o mal que eles estão fazendo para a avó, evitando que a avó combata ou tente desenvolver um sistema imunológico mais forte porque ela está querendo fazer aquela atividade. Então vamos cercar a avó dos cuidados necessários, vamos agasalhar bem, se tiver que chamar um táxi, a gente chama, bota ela no carro, leva ela de carro, mas vamos fazer atividade com ela. Não parar, né? Vamos levá-la no shopping, para o cinema, para comer uma pipoca, caminhar, para sair porque os estacionamentos do shopping são que nem padaria de supermercado, é sempre longe. Onde você estaciona é sempre longe de onde você vai. Ah, então, leva ela. Essa caminhada já é... Essa caminhada é espetacular para ela. É espetacular para ela. Eu posso fazer um comentário nisso que o André falou? Rapidamente, para a gente encerrar. Claro, por favor. Eu acho que é bem importante isso que ele disse, porque assim, o idoso ativo, ele se mantém num estado de saúde melhor, ele evita, porque nenhuma velhinha encarqueirada numa cama ficou encarqueirada num dia só. Isso é um processo que vai sendo desenvolvido ao longo de muito tempo e manter as pessoas de qualquer idade, mas especialmente os idosos, isso é muito importante, ajuda que essa manutenção de saúde dure muito tempo. Então, esse trabalho eu acho que é excepcional no sentido de manter a atividade e manter a boa saúde das pessoas, evitar que a gente, com vontade de chegar em casa, se colher embaixo de uma comberta, num sofá. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Panorama. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado, Lúcia. Boa noite. Eu que agradeço. Obrigado. E no próximo bloco, vamos ver o que o turismo reserva para atender quem gosta de curtir as baixas temperaturas. A safra de inverno pode sofrer grandes prejuízos no Rio Grande do Sul. Segundo especialistas, o clima chuvoso desde a estação anterior não é bom para as principais culturas. Além disso, a perspectiva é do tempo ruim se manter em julho. Os números tendem a piorar na comparação com o ano passado. Os 850 mil hectares cultivados no Rio Grande do Sul, 75 mil foram afetados pelas chuvas intensas do final do outono. É menos de 10% da área plantada, mas resulta em aproximadamente 110 mil toneladas perdidas ou com sua qualidade prejudicada. As culturas mais afetadas são o milho, a soja e o trigo. O assessor técnico da Ematera, Alencar Paulo Rugeri, diz que além dos prejuízos na produtividade, as chuvas danificaram o solo, o que compromete a safra das culturas de inverno. Em termos de solos, em termos de fertilidade, nós tivemos muitas perdas, porque é um período onde você tem o solo mais vulnerável, quer dizer, está descoberto. Então nós tivemos, porque o pessoal estava dessecando, os agricultores fazendo dessecação, e você deixou esse solo vulnerável. Então nós tivemos perda significativa nesse sentido. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que esse seja um típico inverno gaúcho, com frio e chuva. Em julho, as chuvas ficam acima da média. E em agosto, o que fica acima da média é o frio. Em agosto, setembro vai ser mais seco, então vai ser mais frio, vai ter mais massas polares. É bem tipo o nosso inverno. As culturas de inverno são trigo, aveia, cevada e canola. As chuvas de junho atrasaram o plantio do trigo, a principal da estação. O plantio vai até agosto, mas, por enquanto, apenas 3% da área habitual foi plantada. A Emater realizou pesquisa em 282 municípios produtores de trigo, o que representa 95% da área plantada. A perspectiva de um inverno frio e chuvoso deve comprometer a safra. Está chovendo bastante, tem pouca luminosidade, então demora para que ocorra o desenvolvimento. Então, os indicativos não são favoráveis nesse momento. Se as condições climáticas não forem muito extremas, principalmente na chuva, a Emater projeta uma produção total de 1,760 mil toneladas para 2017. É uma safra 26,71% menor que a do ano passado. A diferença significativa também é explicada pela boa produção de 2016. A política e o Plano Nacional de Segurança Pública estão no foco de um debate que reúne na capital secretários e comandantes da Polícia Civil e dirigentes de perícia de todo o país. É a 66ª reunião do colegiado do setor que discute o tema e as demandas e sugestões de cada categoria. Em dois dias de discussão, com a presença do Ministro da Justiça, os secretários de segurança de todo o país indicaram propostas ao Governo Federal sobre a necessidade de uma política e de um Plano Nacional de Segurança. Nós somos os agentes diretos nos municípios, nas nossas unidades federativas, na aplicação da política pública de segurança. Portanto, a ausência da União com a definição de um plano e, lamentavelmente, com o não cumprimento da sua parte de competência para o trabalho na área de segurança pública, com o policiamento das fronteiras, presença policial nas rodovias federais. Essa é uma parte de competência da União. Então, se sinalizou essas questões que são de grande relevância, fronteiras, estradas, tráfico de droga, contrabando de armas, unificação ou estruturação de uma inteligência cooperativa em todo o país e também integração na área da tecnologia e homogeneização das questões tecnológicas entre os estados, municípios e a União e ainda, relativamente ao Governo Federal, a União, a questão da legislação. O Colégio de Secretários deve entregar um documento com a sugestão da criação de um sistema único de segurança pública, similar ao sistema de saúde. Criação do sistema único de segurança pública, regido por um conselho formado por instituições integradas da área de segurança pública para a definição da política nacional, o acompanhamento, o monitoramento disso e a mudança de rumo para constituir no Brasil um sistema nacional de segurança pública que, repito, ainda não temos. Em paralelo ao evento, ocorreu o sétimo Fórum de Tecnologia e Inovação na Segurança Pública. Em exposição, equipamentos que auxiliam no monitoramento de presídios, ferramentas para investigação e inquéritos e transmissores de áudio e vídeo utilizados por policiais em operações. Usamos ele há uns três meses atrás na retomada de Alcaçuz, junto com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. A operação foi toda assistida e comandada remotamente na Secretaria de Segurança. Estamos fazendo alguns projetos no interior de São Paulo com equipamento. A Brigada Militar aqui do nosso Estado, o setor de inteligência, está com nossos equipamentos em POC também. Então, eu acho que é uma ferramenta bacana. Nunca vai substituir a ação do homem, porque ela é importantíssima. Mas é uma ferramenta que agrega valor. Bom, depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o Estado nesta quinta-feira. E ainda, a chegada do inverno aquece turismo no Rio Grande do Sul. É em instantes. Música 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 Pois é, o inverno chegou oficialmente e com cara de inverno mesmo, com temperaturas baixas, típicas da estação. Aqui em Porto Alegre, o amanhecer foi bem nebuloso, com bastante encerração daquelas que comprometem a visibilidade. Já no meio da manhã, a névoa que cobria a cidade dissipou e o sol brilhou aqui na capital com céu limpo. Foi um belo primeiro dia de inverno por aqui. Bom, e nos próximos dias, a massa de ar polar começa a sair do Estado e as temperaturas devem ficar um pouco mais amenas. Vamos conferir o nosso mapa. O sol continua presente em grande parte do Rio Grande do Sul, mas nessa faixa que vai do extremo sul, passa pela fronteira com o Uruguai e vai até a fronteira oeste, pode ter pancadas de chuva à tarde. E pelas condições climáticas, ainda pode gear pela manhã lá na região da Serra. Vamos ver como ficam as temperaturas para esta quinta-feira. Aqui na capital, mínima de 11 e máxima de 23 graus. Em Alegrete, o dia começa com 13, mínima de 13 e pode chegar aos 24 graus. E em Caxias do Sul, a temperatura fica entre 10 e 23 graus. Bom, num país tropical, quando se fala em turismo, logo se pensa em calor e belas praias. Mas na região sul do Brasil, o inverno rigoroso pode interessar aos viajantes que gostam do frio e daquilo que ele traz. Uma lareira, um vinho e talvez, se tiver sorte, uns flocos de neve. No desembarque do Aeroporto Internacional Salgado Filho, os turistas de inverno estão chegando. Marido, esposa e filhos trouxeram as malas cheias de casacos. E ele só tem um pedido para os próximos dias. Frio! Aqui, na verdade, a gente sempre acostuma ir pra praia e não tem nada diferente na praia, né? Que vamos ver se a gente aproveita mais do que praia. As duas amigas de Curitiba também rumam para Gramado. Ivete já conhece a Serra Gaúcha e sugeriu o destino para Francisca, só lembrando das delícias do lugar. Chocolate quente, um fundi, é muito gostoso. E a senhora, tá na expectativa? O que a senhora quer conhecer de Gramado, aproveitar essas férias diferentes? Quero conhecer tudo, comer bastante chocolate. Chocolate quente, conhecer o lugar que eu não conheço, passar frio também. Eu tava bem ansiosa pra chegar. No período de inverno, os 10 mil leitos disponíveis nas principais cidades da Serra Gaúcha estão sempre próximos da lotação máxima. São acomodações aconchegantes, onde não costuma faltar uma lareira e muito calor humano. E nas cidades, que com o frio ficam ainda mais europeias, as opções de gastronomia, compras e os variados parques e atrações temáticas encantam. O turista que vem de fora vai encontrar na Serra Gaúcha um dos pontos de atração turística mais estruturados do Brasil. Mas o diretor do sindicato das empresas gaúchas do setor lembra que o turismo de inverno não se aquece só com os visitantes de fora. A movimentação do turismo local também cresce. E aí, as cidades da Rota Romântica e seus cafés coloniais, restaurantes e malharias são opções de roteiros curtos. Já a dica para o final de semana inclui planejar para economizar. O ideal é que ele se programe com antecedência. Assim ele pode escolher o hotel, ver as melhores tarifas, porque nada impede dele deixar tudo pro mesmo dia, né? Só que aí ele vai pagar aquilo que estiver disponível naquele momento. Então, nós aconselhamos sempre. Sempre que possível, faça com antecedência, faça sua reserva com antecedência, reserve o restaurante, reserve o café colonial, reserve o hotel, que vai sair bem mais em conta. E até a capital gaúcha, um polo reconhecido de visitantes para negócios, está na onda do inverno. Os hotéis estão estimulando a visita dos turistas para uma noite do roteiro em Porto Alegre. Nós temos uma gastronomia internacional variada, nós temos uma vida noturna muito interessante, nós temos principalmente o nosso povo, né? O Porto Alegre é muito acolhedor, muito hospitaleiro e também muito bonito. Nós somos uma cidade que tem um povo muito bonito. Bom, e os animais de estimação também precisam de cuidados no inverno. E vale lembrar que não é porque eles são peludos que eles não sentem frio e estão imunes às doenças. Bom, a gente vai saber mais sobre isso com a Gabriela Pereira e a Leila Guimarães, que são voluntárias da ONG Patas Dadas. Estão aqui com a gente com a Adelaide, né, que vocês trouxeram. Tudo bom, gurias? Tudo bom. Bom, começando com isso então, né, não é porque o bichinho tem pelo que não precisa fazer nada que ele se vira, né? Ah, com certeza. Até porque a gente tem um inverno bem rigoroso aqui no Rio Grande do Sul. E as pessoas acham que não precisam colocar roupa e muitos cachorros acabam morrendo, né? Porque acabam passando frio, é bem congelante, ainda mais que a maioria acaba deixando eles dormirem na rua, né? Sim. Sem abrigo, às vezes sem casinha. E é bem importante deixar eles pelo menos com uma cobertinha, uma roupinha, alguma coisa, né? Pois é, tem esse trabalho que é realizado pela ONG, né? No inverno esse trabalho dobra? Como é que vocês podem relatar um pouco desse trabalho que é realizado pela ONG? Sim, a gente sempre tem o cuidado de deixar eles todos com roupa, né? A gente tem agora atualmente cerca de 60 animais, aí todos eles têm casinha, né? Dentro dos canis e a gente sempre procura deixar todos com roupa. Até agora a gente tem uma certa dificuldade, hoje a gente trouxe até a Adelaide aqui para representar os nossos cães. Porque a gente ganha roupas de doação, só que a maioria são pequenininhas e a gente tem muitos cães grandes. Sim. E aí a gente está com uma dificuldade bem grande de ter roupa para eles, assim. Então quem quiser ajudar a ONG, doar roupas grandes, estamos precisando. E aí todos ficam com roupa e a gente sempre deixa coberta para todo mundo, assim. A gente procura sempre ter esse cuidado. E os animais comem mais também nessa época, né? Então é importante lembrar da doação de ração, né? Que acaba indo mais rápido. Isso, a gente costuma pedir sempre ração de filhotes e sênior, porque é o que a gente mais usa no canil, né? A gente tem muitos cães idosos e cães filhotes ou em tratamento medicamentoso que acabam comendo a ração filhote que é a mais nutritiva, né? Tem o melhor aporte calórico. Então, se quiserem doar rações, por favor, contato arroba patasdados. Quais são os contatos de vocês? Como é que faz para chegar até vocês? A gente pede para enviar um e-mail para o contato arroba patasdadas.com.br e por ali a gente combina como buscar ou se a pessoa pode levar até a ONG ou então até alguma clínica parceira nossa que tenha local para acolher as doações. Sem contar a questão de doação, não só receber doações, mas as pessoas podem até a ONG também pegar um animaizinho, um cuidado. Levar para casa. Levar para casa, né? Principalmente. Sim. A adoção é o nosso... Quantos animais hoje a ONG trata? Quantos animais vocês hoje têm? Nós estamos com 60 animais, em torno de 60 animais. Mas a gente faz esse trabalho desde 2009 e desde lá a gente já teve mais de 500 doações. Ai, que show. Vamos torcer então para que esses 60 lá encontrem também o lar, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Só dê um recadinho bem rapidinho. Claro. Dia 24, agora sábado, a gente vai estar fazendo uma festa junina. E aí quem quiser conhecer alguns animais que estão para adoção vai ser lá na Coronel Bordini. Sim. Número 836, das 11 até as 19. E aí além dos animais para adoção vai ter comidas de festa junina. Vai ter várias brincadeiras. Todas as comidas que vão ser vendidas o valor é revertido para a ONG integralmente. E quem quiser levar roupinhas para doação, ração, qualquer coisa que queiram nos ajudar, podem ir lá também. Roupinhas e rouponas. E rouponas, preferente. Muito obrigada, então. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, a Secretaria da Segurança determinou abertura de inquérito policial militar para apurar a ação da Brigada Militar no caso da reintegração de posse da Ocupação Lanceiros Negros. Hoje, uma audiência pública na Assembleia Legislativa deu oportunidade aos integrantes do movimento apresentarem a sua versão do episódio. O governo mantém o posicionamento de que adotou os procedimentos corretos após várias tentativas de negociação em ocasiões anteriores. Os deputados, no entanto, podem levar o fato para fóruns internacionais de defesa dos direitos humanos. Na Assembleia Legislativa, a audiência pública aconteceu no Memorial do Legislativo. A reunião visa avaliar possíveis excessos na reintegração de posse da Ocupação Lanceiros Negros, que aconteceu na quarta-feira da semana passada. Durante a desocupação, o deputado estadual Jefferson Fernandes, presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia, foi detido e algemado. Em nota, o governo informou que o deputado foi contido por estar impedindo o cumprimento de uma ordem judicial. Eu não sou daquele tipo que afronta decisão judicial, muito menos a brigada militar. Mas quando eu vejo algo errado, eu não posso ficar quieto. Meu papel é proteger os direitos fundamentais, ainda mais de crianças e de mulheres grávidas, como era o caso que tinha ali. A Ocupação Lanceiros Negros tinha 70 famílias. Aproximadamente 200 pessoas viviam no local há mais de um ano. Hoje, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa ouviu o depoimento de cinco desses moradores. Lisandra Santos morava no edifício com seus três filhos. Eles chegaram somente realmente no batalhão de choque, dispersaram o cordão humano, e em seguida colocaram uma caminhonete de ré ali, com aquele negocinho de metal, pino, aquele que puxou o rec, e puxaram a porta. Foi isso que eles fizeram. E não tinha conselheiro, nem oficial de justiça, nem nada. Eu recebi o conselheiro destelar na porta, quando ele perguntou pelo pessoal da Lanceiros e tudo mais, era eu que estava ali, coincidentemente, e eram 11 horas da noite. E eles começaram a operação às sete. Os deputados integrantes da Comissão de Cidadania estudam a possibilidade de levar os depoimentos dos moradores às instâncias internacionais de direitos humanos. A coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria Pública acompanhou a desocupação e aponta falhas na ação. A gente viu a utilização de spray de pimenta, de bombas, de balas de borracha, e essa situação de violência pode gerar a responsabilização do agente público e do próprio Estado. Deveria-se ter se procedido à leitura do mandado e tentado, então, a partir daí, acessar as lideranças e uma desocupação, vamos dizer assim, de uma forma voluntária. Em nota, o governo do Estado informou que cumpriu tudo o que foi acordado com o Ministério Público e o Judiciário com a presença do Conselho Tutelar e do Corpo de Bombeiros. Chegou a hora de falar de cultura, que estreia amanhã em Porto Alegre, em diversas capitais do país, o filme Bruxarias. E quem está aqui com a gente para falar mais dessa animação é Otto Guerra, que é co-produtor, e a Érica Maradona, produtora do filme. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bruxarias já estreia com prêmios. É isso mesmo? Sim. Ganhou o Festival do Rio, recentemente, prêmio do júri popular, que é um prêmio super importante, ainda mais das crianças, né, se for sincero. E vai concorrer agora ao prêmio platino na Espanha. Uma espécie de Oscar dos filmes latinos. Começou aos cinco anos, em Madri. Então, ele está indicado como uma longa-metragem de animação. Bem legal. Ah, começando bem, então. Sim, Otto está indo para lá acompanhar o prêmio. É, vida duríssima. Ah, sim. E há uma animação aí que fala de magia, né, ancestralidade, como é que é? Sim. Como é que o senhor é trabalhado? É, então, o Bruxarias conta a história da Malva. A gente está vendo imagens ali. Ah, sim. Que é uma personagem que ela vive com a avó dela, que é uma curandeira. E eu acho super legal esse tema. E é uma curandeira super conhecida num vilarejo, lá onde elas vivem. E é uma das únicas que são resistentes a vender as poções dela, que ela criou, para uma fábrica de cosméticos chamada Econatura. E aí, essa resistência faz com que uns agentes da fábrica sejam contratados para sequestrar a velhinha, que é a avó dela, essa curandeira. E aí, a Malva vai viver uma aventura em busca de salvar a avó. Ah, que legal. E como é que aconteceu a parceria de vocês? O Otto, o Tico, como é que aconteceu e como foi essa parceria para realizar essa animação? A produtora, a produtora aqui de Porto Alegre, ela, digamos, ela cresceu, assim, a ponto de, por exemplo, esse trabalho, eu até falei que eu não me envolvia, não sei o fato de ter assinado o contrato e também ter estado lá no festival, lá na Espanha, quando a Marta Machado e o e a produtora Xelo, na local, fizeram esse acerto. Então, eu que assinei o contrato. Mas, a partir daí, o próprio filme, a diretora é uma mulher, produtora. Tem uma equipe de mulheres grande. Tem uma história também, a ancestralidade feminina, a avó, a Malva, então, o filme... E como é que é esse olhar feminino aí, para essa história? Dentro do filme, ah, eu acho, é isso, as personagens mulheres são muito importantes dentro do filme, as curandeiras, eu acho que tem esse olhar de afetivo, sabe, dessa... E essa, tipo, a avó dela é muito procurada para curar doenças de pessoas e quando... Ah, tem uma criança que está sofrendo com uma coisa e daí eu acho que tem essa ternura, sabe, que é uma coisa... Não sei se é exatamente uma coisa feminina, mas que está associado, sabe, ao feminino. E também, eu acho a direção de arte bem... É... Mágica, eu acho bem feminina, é. É bem bonito, assim, o filme. A questão da... Não é certa uma concorrência, mas fazer uma produção no Brasil de animação, como é que vocês percebem isso, em virtude até das grandes produções de animações que existem no resto do mundo, vamos dizer assim, holidianas, de certo modo, até os europeus, a europeia tem uma boa produção, como é que foi fazer a animação aqui, até nessa parte mais... O Brasil não é tão, vamos dizer assim, tradicional, né? Não, é bem recente, até agora é incipiente. De animação. Depois que, em 90, quando acabou a Embrafilme, renasceu a Ancine em 95, e essa nova agência, digamos, ela nasceu a partir dos erros da Embrafilme, então a Ancine virou uma grande referência mundial de produção de cinema. É incrível o que a gente... O ponto que o Brasil está, tem 23 longas de animação nesse momento no Brasil sendo feitos por essas... É uma legislação que pega a grana essa do imposto do cinema estrangeiro, que é muita, é uma grande indústria, das telefônicas, do audiovisual, e investe em séries brasileiras, investe em longas, então a gente está numa posição incrível, eu nunca pensei que isso fosse acontecer, mas é perigo agora tudo acabar com o novo governo. Vamos torcer que não, né? Vamos fazer o convite, então, para o pessoal de casa, estreia quinta-feira, né, em Cristóvão, é onde? Aqui em Porto Alegre, vai... É amanhã? É, sim. É no Vale, que eu li hoje, né, no Vale e no Espaço Itaú. Sim. À tarde, e é R$ 8,00 o preço para todo mundo. Preços promocionais, ingressos promocionais. Ok, muito obrigada, e mais sucesso ainda, então, para a produção. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Bom, você fica agora com o debate TVE, que vai falar sobre os problemas enfrentados pela educação no município de Porto Alegre. O Panorama volta amanhã às 19h15. Boa noite para você e até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E o cultural Banrisul, o grande Banco do Sul e celulose riograndense.